Hoje eu trago uma técnica muito poderosa de lei da atração para alinhar suas energias e te sintonizar com o universo e suas vibrações. Quando você alcança esse estado, você pode manifestar as coisas em 24 horas ou mesmo instantaneamente. Com o estalar de dedos, você termina a técnica e em minutos você vê que o que você quer está se manifestando instantaneamente. Eu sou Cintia Brunelli e eu vou te explicar como essa técnica funciona. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A maior barreira que impede as pessoas de alcançar resultados rápidos com a lei da atração é que você precisa entender como a sua mente funciona. A sua mente processa 11 milhões de informações a cada segundo. Isso mesmo, 11 milhões de informações em um segundo. O que isso significa? Significa que quando você gasta um pequeno tempo visualizando, pensando no seu desejo, esse pequeno tempo não vai ter tanto efeito porque outras milhões de informações estão chegando ao mesmo tempo. A sua mente é constantemente bombardeada por milhões de informações, como notificações das redes sociais, e-mails, tarefas do dia e por aí vai. Caso apenas 1% desse foco esteja em algo importante, como quero ser um milionário, ou quero encontrar o amor da minha vida, esses desejos se acabam perdidos em meio a tanto ruído. Então como é que nós conseguimos alinhar as nossas vibrações com o universo para que tenhamos uma mentalidade central? Uma maneira muito simples é acalmar a mente. Primeiro você precisa acalmar o ruído. Vou te explicar como fazer isso. A primeira etapa é colocar o foco na sua respiração, que deve ser lenta e profunda. Uma respiração lenta e profunda já começa a reduzir o barulho interno. Fazer atividades como yoga ou tai chi também ajudam a acalmar a mente. E uma vez que a mente está calma, é mais fácil entrar em um estado de meditação. Nesse estado, a sua frequência vibracional se alinha mais facilmente com o estado de bem-estar total. A meditação, nesse caso, é simplesmente observar as sensações passarem, sem adicionar uma emoção a elas. Você vai se concentrar na sua respiração e vai deixar as sensações passarem, assim como você observa as nuvens que passam no céu. Depois de um tempo meditando dessa forma, você entra em um estado de felicidade. É nesse momento que você deve enviar a sua intenção ao universo. Porque nesse estado, ela será enviada de forma clara, sem ruídos ou distrações. E os resultados começam a aparecer quase que imediatamente. Se você acha que parece ser bom demais para ser verdade, o meu conselho é esse. Experimente, teste, faça. Você não tem nada a perder. Depois, quando você abrir os olhos após essa meditação, você vai ver que coisas vão começar a acontecer na sua vida. Experimente. Você não tem nada a perder. Apenas a ganhar. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu manifesto tudo em 24 horas. Eu manifesto tudo em 24 horas. O fato é que se você ainda não vive a sua realidade perfeita, tem alguma coisa desalinhada. Porque a lei da atração funciona para todos, sem exceção. Você só precisa identificar quais são os seus bloqueadores mentais ou os vírus emocionais que estão te corroendo por dentro, infectando todas as suas células, tirando sua energia vital e fazendo você morrer lentamente, dia após dia. Para isso, você precisa ampliar a sua consciência e eliminar os seus bloqueios. E disso eu entendo. Eu trouxe tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. E ao final dessa jornada juntos, você vai sentir como se tivesse lido mais de 2 mil livros. Porque eu vou te mostrar exatamente como eu consegui de uma forma descomplicada, específica e simples. Não importa se você já tentou de todas as formas. Se você fez terapias, técnicas, cursos, sem ter tido nenhum resultado satisfatório. No treinamento Mestres do Universo, tudo será diferente. Eu vou te ensinar a eliminar o vírus emocional que trava suas maiores conquistas. Você também vai entender por que nada está dando certo na sua vida, por mais que você tente. Vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo. E aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso, ainda hoje. Ali nós vamos fazer um super detox na sua mente. E através de técnicas poderosas e cuidadosamente preparadas, nós vamos desvendar os enigmas da mente e desbloquear o código secreto da mudança. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado, mas extremamente eficaz, que vai te ajudar a sair da escassez, sair da angústia, da dor e se conectar com o seu verdadeiro sonho. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Faça isso por você. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para você não aproveitar. Teste e veja se você gosta. Aqui no canal eu também já trouxe centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. O que não pode é ficar sem aprender, porque esse conhecimento muda a sua vida. Vou deixar aqui a sugestão de uma playlist, uma lista de vídeos grátis aqui no canal, com outros conteúdos para você aprender sobre lei da atração. Até!